e o nosso canal tem 13 mil inscritos não é muito? inclusive peço a você que não é inscrito se inscreva aqui, porque os deputados veem isso, tá gente? infelizmente a gente é preconceito diariamente se o canal tem 13 mil, eu vou ali no outro que tem 800 mil, primeiro eu sei que é trabalhoso é chato, dá joinha, essas coisas eu não vi pedindo muito também, mas pelo menos a inscrição é importante, se inscreve e ativa o sininho olha o pessoal que tá aí no chat a Cida tá aqui ó, a Cida a Rosita, eu vi aqui também, a Lourdes cara, a Vanderlei, a Claudemis Claudemil cara, o pessoal tá cobrando em peso Adriana Ventura e o partido novo e eu assim eu sou suspeito pra falar que eu sou muita, eu passei a gostar e admirar do Ganim como pessoa cara, eu vou te falar teve muita gente que não deu a mínima atenção pra gente lá em Brasília, o Ganim foi parceiro pra colocar a gente lá dentro pra colocar a gente esperando pra atender a gente pra ir fazer podcast sabe, então assim tem pauta que a gente não bate ótimo isso é democracia ele não concorda eu não sou obrigado a fazer ele concordar os atos dele serão as sementes que ele vai colher no futuro ok mas assim tem já uma característica de não arregar então Adriana Ventura eu achei que ela ia mandar o foda-se pros aposentados e pronto não o partido novo ele faz uma linha muito tipo assim essa é a minha opinião eu já dei ponto final então a atitude hoje da deputada Ventura só mostra que realmente lembrando até que estamos em véspera de ano eleitoral faz toda a diferença a nossa pressão toda a diferença e a força nunca vai ser tão grande quanto o ano que vem você lembrou bem exatamente quem reclama quem reclama é porque tem memória curta a gente falou eu e o Milton falamos na última live que quem reclama que não anda é porque não lembra como era sem os canais então a gente tem a consciência da nossa importância basta o nosso espectador também ter e fazer isso aí unificar fecha com todos que todos vão agregar pra você mais do que a novela das sete das oito assista compartilhe dá o joinha comenta interaja com esse conteúdo que é isso que está fazendo essa mobilização acontecer muita gente perguntando pode falar eu já estou numa fase que é igual o Milton falou quer gostar de mim não gosta se não quer gostar foda-se é, vamos embora e a questão é a seguinte não aceito ninguém tirar o meu mérito e o mérito dos nossos amigos que juntam nessa batalha pela luta quando eu vejo um bobo falando ai, décimo quarto é mentira é mentira mesmo pra quem não tem coragem de lutar pra quem é pessimista a ponto de ter tempo pra fazer um vídeo falando que não é será que é tão burro a ponto de não ver que estava em votação ontem e o caminho não é cobrar de quem criou o caminho não é cobrar de quem pressiona de quem dá os direcionamentos porque se não tivesse ninguém pra dar os direcionamentos ô Tiagão vamos lá será que os aposentados iam saber que quem tirou de pauta era a aventura nada nada se não desse o direcionamento será que o pessoal ia saber que nós tínhamos que cobrar era o Luizinho não então não dá pra aceitar pessoas ignorantes que não conhecem um trabalho bem feito eu não deixo tirar o mérito de quem luta de verdade mas de quem realmente luta de quem faz a parte dele em cobrar em chamar pra live em trazer gente aqui em ligar em orientar ó gente agora da hora de cobrança é essa e eu vou te falar uma coisa eu não acredito que a Adriana Ventura vai ter coragem de tirar na semana que vem dia 22 não eu acho que ela vai deixar eu também acho que não mas ela vai deixar e eu vou te falar a fala da Vivi Reis que é uma deputada que eu respeito muito muito me agradou olha só uma coisa que eu gostei demais Milton eu tô com medo do aposentado eu tô lembrando da terceira da terceira vice-presidente dessa própria comissão que também foi pressionada como nunca como nunca eu tinha visto antes que foi a Soraya Manato né quando 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 estava em votação também outro projeto importante pra gente foi da própria margem social e não não se justificou né e sete dias depois aí veio a retirada também da margem na época através do nosso deputado Eduardo Barbosa que foi justamente ele quem né conversou comigo e com o Sandro melhorou cortou em 50% os juros né deu aquela questão de um ano pra frente após o termo da pandemia e tal tudo isso baseado em que na pressão que a gente faz nas cobranças pessoal essa coisa do gigante acordou isso tem que ir pra prática de verdade né a força que nós temos ela tem que ser na prática não é na teoria não mas que tá acontecendo tá agora ainda tem muita gente que tá precisando deixar a ficha cair tem muita gente ainda brincando achando que isso aqui é um joguinho de preencher o tempo ah eu tô sem fazer nada eu vou ali fazer uma cobrançazinha quando der tempo ah eu vou ali escutar aqueles meninos que falam tanto então assim enquanto estiverem pensando dessa forma a gente realmente vai ficar remando e andando em círculos infelizmente só pra fechar o décimo quarto votação na próxima quarta não é isso? próxima quarta e não esquecendo que terça-feira 21 um dia antes imagem social tá ó o Carlos Magno perguntou se se o décimo quarto foi aprovado se o Bolsonaro não estoura o teto de gastos não tá foi editado uma medida provisória que foi aceita e virou lei virou regra inclusive agora eu não lembro se foi uma medida provisória ou se foi uma PEC foi uma PEC PEC 106 ela estabelece que todo o gasto relativo à pandemia inclusive o auxílio emergencial não entra no teto de gastos ele tá fora do teto de gastos então o décimo quarto é o teto de gastos aquela ajuda de dois mil reais que foi aprovada pro pessoal da atividade rural foi aprovada já dois mil de ajuda pra quem é produtor rural não entra dentro do teto de gastos então fica tranquilo que não entra e outra coisa a gente juntou receita tá a gente não faz um trabalho amador aqui não tem amador eu deixei bem claro todas as receitas eu deixei que os ganhos cambiais do Brasil foi na casa dos trilhões eu justifiquei eu justifiquei que foram 56 bilhões eu peguei o relatório do TCU e falei que foi 56 bilhões e que a obrigação do governo era dar uma lei de anistia vamos lá só pra você entender Tiago o governo pagou o auxílio emergencial pra pessoas que não deviam servidores Cida vai lá nos três grupos isso é legal isso é mobilização tá vendo show de bola então olha só eu mostrei Vanderlei é uma guerreira e parabéns Vanderlei é pelo aniversário hoje fazendo 25 aninhos vamos lá o que eu quero que vocês entendam pessoal o governo pagou o auxílio emergencial dinheiro nosso não existe dinheiro público existe dinheiro do pagador de imposto foi pra quem não merecia servidores que ganhavam muito teve até juiz que recebeu servidores políticos empresários traficantes e daí vai o que foi apurado pelo TCI foi 56 bilhões a real a estimativa é que passa do 100 eu conheço gente que é casado com servidora que extrapola o teto recebeu e não foi notificado mas vamos lá o político o político que recebeu ele vai ficar inelegível por oito anos o servidor vai perder o cargo o empresário vai responder por crime estelionato contra o órgão público tem a majorante é mais pesada ainda agora vem cá Tiago imagina que você tivesse recebido 1.800 do auxílio emergencial indevidamente se eu fosse político certo eu chegaria em você presidente da república tem esse poder Tiago vamos fazer o seguinte eu vou fazer uma lei de anistia você pegou 1.800 se você me devolver 3.000 reais eu te perdoo dos crimes você vai poder se candidatar você não vai perder seu emprego de servidor público você não vai responder pelo crime de estelionato você vai ficar tranquilo mas eu quero 3.000 reais você me devolveria ou você ia peitar um crime que tem todas as provas onde você vai ficar inelegível ou você vai perder o emprego público ou você vai pro xilindro o que você ia peitar? não tem nem nem o que pensar então tá resultado sabe quanto que os nossos 56 bilhões viraria? 120 bilhões dá 3.14 e outra a gente abriu uma negociação que vem em um salário se vier em um salário dá pra me pagar 21, 22, 23 ainda soja um retinho pra 24 agora vai me falar Titio Guedes quer pagar Bolsonaro quer pagar então quando eu bato no Bolsonaro eu sei que vem uns bolsonaristas mentir o saco cara mas não pagou porque não quis tomar vergonha na cara eu fui lá eu sentei com Felipe Martins que é o assessor direto do Bolsonaro e expus isso por escrito tá por escrito protocolado olha tem esse dinheiro vamos fazer o seguinte vamos remanejar o dinheiro indevido pro 14 olha o Denis aí remanejar ou seja cara como diz o João mata a cobra e mostra o pau eu mostrei que tinha condição não pagou porque não quis no ano passado e o ano passado tinha orçamento de guerra ano passado eu apresentei para eles antes só ele tomou a medida para os olhos não fez porque não quis e ainda Pacheco ou Columbre da época não protocolou porque era aliado do Bolsonaro agora entra o Pacheco que é aliado do Bolsonaro cara não pagou porque não quis dinheiro tem e teto de gastos não segura o 14º o que segura o 14º tem uma palavrinha duas palavrinhas boa vontade só aí Bolsonaro eu ia falar má vontade que é o que prende ele a má vontade a gente não deixa sair Bolsonaro não tem boa vontade o Guedes não tem boa vontade o Pacheco não tem boa vontade o único que fez o papel dele foi o Lira cara poucos entendem isso mas o que o Lira fez peraí eu não vou colocar em votação certo certo beleza manda para as comissões já em caráter conclusivo passou nas comissões vai direto para o Senado nem volta para a minha mão agora a bola é com vocês o Lira foi o mais centrado de todos que o Lira falou ó tá aqui na minha mão comissão vai para a comissão ah e o caráter conclusivo passou das comissões nem volta para mim eu não quero nem saber desse assunto passou é com vocês que são especialistas passou já vai direitinho para o Senado entendeu então o único que mostrou papel de representante do povo é o Arthur Lira ah tá puxando saco não eu falo de fatos de fatos e de fatos jurídicos legislativos eu entendo aí você vê o 14º não entrou em votação e não tá andando quem foi o único que fez isso porque o Pacheco não fez nada quem foi o único que fez o Lira só parabéns por ver esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo compartilhe com seus amigos e mais do que isso se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo 991688536 fechando o negócio deu certinho você vai levar brindes para casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada um grande abraço e até o próximo vídeo tchau